Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana Mariano e antes de iniciar o vídeo, eu peço que se vocês gostarem, se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, comente, alguma crítica, alguma sugestão, pode comentar aí embaixo, ok? Então, gente, vamos ao vídeo agora de número 63 da carreira 63. No vídeo anterior, eu terminei com 13 pontos altos e a diminuição na carreira. Agora, eu vou virar o tapete e dar início fazendo, como sempre, as três correntinhas. Aqui nessa argolinha não conta, como eu sempre falo. Na próxima, a do lado, eu faço ponto alto. Essas três correntinhas já é um ponto alto. Então, gente, eu vou fazer agora 16 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas e nesse ponto alto, eu faço um ponto alto, faço as duas correntinhas de espaço. E aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos, todo em sequência. Terminei os meus quatro pontos altos, vou fazer de novo, agora, dois bloquinhos, fiz as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, conto duas correntinhas de espaço e aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho que eu fiz, eu vou fazer um total de 22 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, fiz as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. formei o meu bloquinho. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, vou fazer um total de 22 pontos altos em sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, fiz as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. faço duas correntinhas de espaço, conto uma, uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 19 pontos altos, todo na sequência até o fim. Terminei os 19 pontos altos e com os 19 pontos altos, eu terminei a carreira de número 63, o vídeo 63. Gente, a partir do próximo vídeo, vai ser uma sequência de diminuições, porque a gente já tá na reta final da primeira parte do tapete. Se vocês não se lembram, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, que eu falei que ia cortar o gráfico no meio, fazer metade, um pouquinho mais da metade a gente tá fazendo. Aí, depois, a gente ia virar o trabalho e fazer a outra metade. Então, a primeira metade já está acabando, tá? Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.